E o Brasil continua prestando ajuda humanitária ao redor do mundo, o que se tornou até já uma tradição da diplomacia brasileira, não é? É, Roberto. E no caso do combate aos incêndios florestais que atingem o Canadá, a Missão Humanitária Brasileira completou uma semana de ações no país. Olha só. Há uma semana, 104 especialistas em incêndios florestais que compõem a Missão Humanitária Brasileira estão no Canadá para ajudar a combater o fogo que assola aquele país. Esses homens e mulheres se juntaram a 3 mil especialistas de outros 11 países que também enviaram ajuda humanitária. As cinco brigadas brasileiras estão atuando na região da Colômbia Britânica, uma das 13 províncias atingidas pelo desastre. De acordo com os dados do Centro de Incêndios Florestais do Canadá, até a última quarta-feira ainda havia cerca de 885 focos de incêndio ativos, sendo que 566 estavam fora de controle. Até o momento, mais de 11 milhões de hectares já foram queimados. O Grupo do Brasil é coordenado pela Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores. A Missão Brasileira enfrenta alguns desafios no combate ao fogo. Aqui a gente tem muita preocupação com árvores caindo, ou galhos caindo, por causa do tipo de lugar que eles estão trabalhando, tipo de terreno. Então, esse foi o primeiro conflito de conhecimentos entre o que a gente tem no Brasil e o que eles têm aqui. Essa equipe foi solicitada para fazer dois ciclos de combate, que dão aproximadamente 30 dias. ao final do primeiro ciclo vai ser revisto, por causa de condições climáticas em especial. Mas se continuar dentro do planejamento, dia 22 de agosto eles chegam no Brasil de volta.